Presentões, dois benefícios que os idosos podem receber até o dia 7 de novembro de 2024. Meu amigo, minha amiga, aposentado, pensionista, segurada, previdência social, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal com informações muito importantes para todos vocês. Dois benefícios então para você receber até o dia 7 de novembro já confirmados, ok? De uma lei, tá? É uma lei lá de 2003 que garante esses pagamentos para vocês. E ainda aqui no nosso canal, todos os dias você tem a chance de ganhar 250 reais. Como no caso da Mariana Santos de Linhares Espírito Santo que levou para casa 250 reais no Pix. Pessoal, você também quer ter a chance de ganhar, de participar e levar para casa esse valor? Se a resposta for sim, então se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações aí no seu celular para participar do sorteio. E comenta aqui embaixo, tá? Qual é a cidade, qual é o município que você mora. Fala o seguinte, olha, meu nome é Maria, eu moro em São Paulo, capital, e eu quero participar do sorteio. Deixa aqui embaixo, anotado nos comentários. E lembre-se, se inscreva no canal porque é apenas as pessoas inscritas que vão participar, ok? E se você não for inscrito, a gente vai desclassificar o seu comentário. E além disso, pessoal, dessa informação que a gente passou para vocês no começo do vídeo, desses dois benefícios garantidos que você pode receber até o dia 7 de novembro, Também falaremos dessa informação aqui. 13º salário para idosos é antecipado em 2024. Veja detalhes do pagamento. Amigo e amiga, não para por aí. Também existem aí diversas informações circulando nas redes sociais a respeito da antecipação do 13º salário de 2025 para ser pago agora no mês de novembro e dezembro de 2024. Então, eu vou trazer a informação para você. Você que está do outro lado aí, eu vou te atualizar a respeito desses temas que eu mencionei aqui. Por isso, eu peço que você fique comigo até o final deste vídeo, ok? No final, eu ainda vou dar mais um recadinho para você, para você aumentar e turbinar as suas chances de estar levando para casa aí um valor de 250 reais. Tenho certeza que muitas pessoas, se recebessem esses 250 reais hoje, ficariam muito agradecidas. Então, fique comigo até o final deste vídeo. Pessoal, quais são os dois presentões, então, que os aposentados idosos podem receber até o dia 7 de novembro? Presta muita atenção. A promulgação da Lei 10.741 aconteceu no dia 1º de outubro de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. E essa foi uma das maiores vitórias dos idosos no Brasil. A saber, embora seja crucial para o bem-estar na velhice, muitas pessoas não sabem de várias vantagens que poderiam aproveitar ao chegar aos 60 anos. Recentemente, por exemplo, a revista Benefícios confirmou um total de dois benefícios que serão pagos aos idosos até o dia 7 de novembro, pessoal. Então, eu vou compartilhar com vocês. O primeiro pagamento que vai acontecer vai começar no dia 25 de outubro e vai se estender, então, até o dia 7 de novembro, que é o pagamento do salário do INSS para as pessoas que recebem até um salário mínimo. Então, começa no dia 25 de outubro e vai até o dia 7 de novembro. Para quem recebe acima do piso, prestem muita atenção, vai começar os pagamentos no dia 1º de novembro e vai até o dia 7 de novembro. E também, no dia 25, o segundo benefício começa a ser pago, que é o BPC, pessoal. Então, o BPC Luas começará o pagamento também no dia 25 de outubro. Ok? Agora, eu vou falar com vocês a respeito do 14º salário para os idosos. Uma informação publicada no FDR. E aqui fala, a data limite para o pagamento da primeira parcela do 13º salário é em novembro. As empresas têm a liberdade de decidir se farão o pagamento total ou em duas parcelas. Enquanto o 13º salário para idosos é pago, geralmente em duas parcelas. No caso dos aposentados e pensionistas, o governo adota um calendário diferente. Inclusive, os pagamentos já foram liberados, ok? Então, meu amigo, aconteceu o quê? No começo do ano, o governo antecipou e pagou o 14º salário para 33 milhões e 600 mil beneficiários. Algumas pessoas não receberam o 13º salário por conta de não serem ainda aposentados. Então, essas pessoas que se aposentaram em 2024, porém não receberam o 13º no começo do ano, estarão recebendo agora no final do ano. Para você ter mais informações a respeito do pagamento, você pode acessar o site do Meu INSS ou baixar o aplicativo Meu INSS no seu celular para você ter aí essas informações, ok? E também você pode ali estar ligando para o número 135, de segunda a sábado, das 7 às 22 horas. 135 é o número aí do INSS para você tirar suas dúvidas. E a respeito do pagamento do 13º salário de 2025 ser antecipado para 2024, existem muitas especulações a respeito desse tema, tá pessoal? Muitas especulações circulando, grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, onde os idosos estão ali compartilhando informações, compartilhando opiniões. E agora eu vou passar para você o que se tem de concreto até o momento. Presta muita atenção. O site FDR Notícias aqui, ele publicou o seguinte. Para 2025, ainda não há informações oficiais sobre as datas de pagamento do 13º dos aposentados e pensionistas. Como o depósito foi adiantado neste ano, a expectativa é grande para que isso aconteça novamente em 2025. A informação que já é dada como certa é que o 13º terá um valor obviamente maior do que em 2024. Isso acontece porque o governo pretende aumentar o salário mínimo federal. Como ele é usado ali como piso do INSS, é óbvio que vai aumentar também o 13º do ano que vem. Estima-se que o valor vai ficar de 1.502 a 1.509. Com a lei do quinquênio, vamos supor que o governo consiga fazer um reajuste para 1.509, se baseando ali pelo NPC e pelo PIB dos últimos dois anos. Então, se o governo aumentar para 1.509 e a gente tiver a aprovação do quinquênio, o salário aumentaria para 1.584 reais. Caso os deputados não aprovem essa lei, o quinquênio não chegue já no começo do ano, então o salário ficaria em 1.509 reais, segundo estimações e projeções do governo federal. Pessoal, os números ainda podem mudar, ok? Mas as projeções oficiais estimam entre 1.502 reais e 1.509 reais. E a questão é, é verdade que o governo vai antecipar o 13º de 2025 para o final de 2024? Pessoal, não se sabe ainda. O governo não falou nada por meios oficiais a respeito disso. É muita especulação, mas eu gostaria de saber se você seria favorável a essa antecipação. Muitos aposentados estão falando que dezembro está chegando e eles estão sem dinheiro nenhum para passar o mês. Comprar presentes, fazer as festas de final de ano, ninguém tem dinheiro. Qual é a sua situação? Deixa aqui embaixo, anotado nos comentários, porque a gente quer saber. A respeito, pessoal, dessa antecipação, nada oficial por meios oficiais do governo foi divulgado. Tudo trata-se de especulações, ok? Então eu peço que vocês compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tirem as suas dúvidas, né? Não caiam em fake news, não se iludam, não percam dinheiro. Pessoal, a expectativa da antecipação lá em 2025, do 13º, ela é muito grande, tá? É óbvio que a gente vai ficar em cima, a gente vai bater muito nessa tecla. Se vocês forem favoráveis à luta pela antecipação, a gente vai disponibilizar o nosso espaço, o nosso canal, o nosso público para fazer essa luta em prol dos aposentados. Se a maioria não quiser antecipar, então ótimo, a gente também não vai ficar batendo nessa tecla. Mas eu acredito que sim, a maioria das pessoas gostaria da antecipação. Até porque, se você receber antecipado e não quiser gastar o dinheiro, guarda o seu dinheiro, coloca na poupança, coloca no CDB, coloca o seu dinheiro para render ali. E no final do ano você usa como se fosse o pagamento no final do ano, não tem problema, tá? Então a antecipação, ao meu ver, traz sim algumas vantagens. Porém, para acabar com esse ciclo de antecipar o 13º, só existe uma saída, que é o pagamento do 14º salário, que a gente já vem falando há diversos meses, anos, aqui no canal, que o governo ainda não está se movendo em prol desse projeto. Mas enfim, pessoal, o assunto aqui é 13º, peço que vocês deixem suas opiniões nos comentários. E se você quer aumentar suas chances de ganhar o sorteio, lembra que eu mostrei para você que a Marina Santos levou para casa o Pix de R$250? Se você quer também participar, quer ter chances de ganhar, entre no nosso grupo no WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição desse vídeo, você só tem a ganhar entrando no nosso grupo, tá bom? Entre, são mais de mil membros já participando do grupo e aumentando as suas chances de ganhar. É claro que se você entrar, as suas chances vão ser muito maiores do que quem está fora do grupo. Então aproveite, entre, é grátis. Um forte abraço e nos vemos em um próximo vídeo. Tchau, tchau!